E aí Começou um teste, né? Agora, gravar 360 só posso gravar quando de dezembro a abril, né? Porque quando começa a época de chuva, não tem como. Só se você botar na sombra. Não tem a sombra de coquetel? Aham. Vai fazer outra coisa, né? Só que você não tem isso aí, você não comoda. Hã? Você não comoda. Não, não. Vamos colocar. A gente comoda muito? Vai apagar muito aqui? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, não é? Eu não fiz por quê? São seis horas ainda. Ah, são seis horas ainda. E eu não tenho que acordar cedo na manhã, não. O que é isso? O que é o freio? O que é o freio? O que é o freio? O traseiro. Esse aqui é o freio dianteiro. Vamos fazer um passeio de teste aqui, pessoal. De teste, não. A gente vai fazer um passeio a fera. A gente vai no mercado. Sim, a fera. Mas só para testar a nossa câmera aqui e ver como que é. Nesse momento, nós vamos ter comunicação com vocês logo assim que a gente começar a andar. lá, mas depois que a gente chegar no mercado lá, vamos finalizar o vídeo só para a gente poder ver como é que fica a gravação aqui com 360. Estamos aqui na garagem da nossa casa. Vamos sair daqui e vamos para o mercado lá. Que a Verão vai fazer uma feijoadinha aqui para os amigos dela no aniversário dela. E aí vamos lá comprar as carnes. Está um pouco escuro, mas lembrando, esse aqui é um vídeo 360 graus. Para você que é parabeniano que não conhece esse tipo de vídeo, esse tipo de película, se está em seu celular, põe seu dedo em seu celular e passe para a direita e para a esquerda que você vai virar o vídeo. Vai mirar o que tem lá atrás. Se você mirar lá atrás, você vai ver, vai mirar a lua. Lua? La luna? Sim, la luna. La luna gena. La luna gena está muito hermosa aqui. E para os brasileiros, passe o dedinho no celular aí, ou com o mouse na câmera, que você vai olhar a lua e também a estrada aí do lado. É só virar que vocês conseguem ver tudo que está ao redor. Beleza? Então vamos embora galera. Vai, vai, vai. Fete a mano e vai levar tudo pra cá. É só virar que você vieram pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.